As duas são difíceis, as duas são. É diferente, uma é... as dificuldades são outras, porque ser modelo você tem que ficar flões de casa, você tem que viajar, tem todas essas dificuldades. Mas ao mesmo tempo que você, como atriz, você também tem que estar sempre correndo atrás, tem que estar estudando, tem que estar se atualizando, entendeu? Então as duas são difíceis e às vezes você também não consegue um trabalho atrás do outro, você tem que saber esperar. As duas são difíceis. Cara, eu acho que a mídia, eu pelo menos eu nunca vi, assim, a mídia encrencar com uma pessoa porque, tipo, a modelo, uma parceria, ela fica falando Olha a celulite da menina, porque todo mundo tem, é uma coisa natural, é normal do ser humano, então, assim, celulite toda mulher tem sim, ponto final, entendeu? Basta você se cuidar, se eu sei que eu tenho desfile semana que vem de biquíni, eu não vou ficar comendo que nem maluca, frituras e refrigerantes, entendeu? Então é isso, de resto é vida normal, né? Somos mulheres.